É apertado de novo, ó Chama Morelande, ó Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor de André pro pra gente Mas hoje você não dá conta desse cara aqui Lembro que no começo você me procurava Nunca faltava amor, era só fachada Mas hoje você não dá conta desse cara aqui Você só quis fazer sexo comigo Eu fazendo amor, morto de nutico Você só quis fazer sexo comigo Eu fiz amor por prazer Queimou pra joer Corrado MP Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor de André pro pra gente Mas hoje você não dá conta desse cara aqui Lembro que no começo você me procurava Nunca faltava amor de André pro pra gente Nunca faltava amor, era só fachada Mas hoje você não dá conta desse cara aqui Você só quis fazer sexo comigo Eu fazendo amor por pra gente Eu fazendo amor por pra gente Eu fazendo amor por pra gente Você só quis fazer sexo comigo Você só quis fazer sexo comigo Sofarte Maravilha A próxima